O corpo do militar foi encontrado nas dependências da Comara, no Crespo, na zona sul de Manaus. A vítima foi identificada como Gustavo Henrique de Souza Gomes, de 20 anos de idade. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital militar, dentro da base aérea, mas o soldado já estava morto. De acordo com informações preliminares, constam que o militar teria sido morto de forma acidental, mas o laudo do IML consta homicídio, o que indica que Gustavo teria sido assassinado com um tiro na boca, possivelmente pelo colega de farda. Na verdade, a investigação, como foi um crime militar, vai ser conduzido por eles, tá? A gente só vai dar o apoio mesmo e no que eles precisarem a gente vai estar aí para apoiar. O militar que teria disparado em Gustavo já está preso. Nas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte do soldado. O corpo de Gustavo Henrique foi levado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil segue investigando o caso.